Pediu pipoca? Tá aí! Meu nome é Luciano Estevan, tenho 28 anos, sou natural de Florianópolis. Eu gosto de ser notado, pra falar a minha verdade, chamar a atenção. Eu fiz um total de 15 anos de balé clássico. Eu adoro dançar, eu sou da dança, então tô com axé, eu tô rebolando, tô com funk, eu tô dançando. Eu me considero um cara extremamente bonito. Lá no Big Brother, eu acho que o meu grande trunfo vai ser nas festas. Segunda, depois de um lugar ao sol, estreia BBB 22. Eu sou um cara extremamente competitivo, eu quero ganhar o BBB. E no próximo intervalo, você vai conhecer mais um participante.